E olha só, vamos falar de festa por aqui? É que o Festival de Verão de Parnaíba começa hoje e conta com muitas atrações nacionais movimentando toda a região. Vamos pra lá ao vivo com a nossa repórter Verônica Costa. Oi, Verônica! Mais uma vez, bom dia pra você. Muita movimentação por aí. Realmente é uma programação incrível, mas quais os detalhes? É com você. Oi, Três! Mais uma vez, bom dia a você e a todos. Olha, de fato, a abertura desse Festival de Verão aqui da cidade de Parnaíba tem a participação da primeira noite do Wesley Safadão. É um evento que ele começa a partir das 20 horas no Estádio Verdinho, que é o estádio da Federação das Indústrias, da FIEP, aqui na cidade de Parnaíba. Além de Wesley Safadão, nós teremos também Natanzinho, Felipe Amorim e Henri Freitas, todos com entrada gratuita. é uma iniciativa do Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Turismo. E falando sobre esse assunto, eu conversei com o produtor cultural do evento, ele que é o Daniel Moura, que está à frente da organização e preparando tudo para receber logo mais, a partir das 20 horas, a população aqui do município e, claro, das cidades vizinhas. Vamos conferir? Conseguimos trazer os maiores artistas da atualidade nacional, como Natanzinho, Felipe Amorim, Henri Freitas e Wesley Safadão, como também artistas locais e regionais. Mas fora só a questão, não falar só da questão da música dos artistas, é o que isso traz de benefício para a cidade de Parnaíba, na economia local, desenvolvimento. Tivemos a informação desde ontem que todos os hotéis da cidade já estão quase 100%, creio eu que hoje já bateu em 100%. Então isso traz uma alegria enorme saber que o festival está não só trazendo alegria para as pessoas, mas em si, toda essa parte da economia local. Então são quatro dias de festival, então quem quiser conferir a partir de que horas pode estar comparecendo aqui ao Estádio Verginho. Pronto, os portões vão estar a partir das 20 horas, até as 4 da manhã nós vamos ter música de qualidade, muita música, muita segurança, comida também, toda a questão da praça de alimentação, com os ambulantes aí, com estar presente no evento. Temos aí, graças a Deus, podemos fazer da melhor forma possível para que todos sejam incluídos dentro desse evento, e parabenizar desde já o nosso governador, o secretário de turismo, por essa iniciativa de estar gerando, nós temos, para você ter ideia, mais de 500 pessoas envolvidas direta e indiretamente no festival de verão. Geração de mão de obra, de emprego? Geração de emprego, geração de renda, e isso traz um benefício enorme para o nosso município de Parnaíba. Então a gente só tem que agradecer a todos que fizeram todos os esforços para que esse festival estivesse acontecendo e convido a todos, hoje, a partir das 20 horas, de comparecer nesse espaço maravilhoso. Você está vendo como estamos preparando isso com muito carinho, uma segurança, acabamos de ter agora toda a confirmação de policiamento, tanto da polícia militar como da polícia civil, dentro do evento, né? Então, um extensivo máximo de segurança, então se sinta seguro no primeiro festival de verão de Parnaíba. Olha, e como colocado, tem o Wesley Safadão, que inicia hoje a abertura aqui do festival de verão, e dia 13 tem o Natanzinho, dia 27 tem Felipe Amorim, e dia 28 tem o Rir Freitas, fechando o evento, além de muitas outras atuações que ainda serão confirmadas, e os artistas, a nível aqui, municipal, estadual, que também farão parte desse evento. É um evento que ele tem por objetivo fomentar a cultura, o turismo e, claro, a economia da cidade de Parnaíba, uma vez que atrai muitas pessoas. Segundo informações, muitas pousadas já estão com suas vagas já reservadas para os dias do festival de verão aqui do município de Parnaíba, para a primeira edição do festival aqui da região, 3. Maravilha, viu, Verônica? Obrigada pelas informações, e aproveita aí, está chegando o fim de semana, dá para você aproveitar esse festival incrível. Que programação, né?